Porque eu sou pobre. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça, que desça sobre mim o vosso favor, que venha sobre mim o vosso olhar, que venha para mim a vossa escuta, que seja para mim a vossa atenção, eu não sou orgulhoso, eu não sou especial, eu não sou alguém que é merecedor, mas eu peço que seja para mim, eu desejo que seja para mim, eu suplico que venha para mim. É a minha oração, Senhor, que desça sobre mim a vossa graça, o vosso favor, a vossa atenção, a vossa dedicação, a vossa misericórdia. Porque eu sou pobre. Porque é o teu amor que me faz viver. Porque é a tua graça que me sustenta. porque sois vós, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Sois vós o amor que eu preciso, o ar que eu respiro, a vitalidade que me faz continuar e seguir em frente. Eu te dou graça, Senhor, pela tua graça, a que eu nem pedi e que tenho, aquela que eu nem solicitei e que me venha a cada dia. Eu te dou graça, Senhor, por aquelas também que eu peço e recebo. Eu te dou graça, Senhor, por tudo que eu peço e não tenho, e não recebo, e não terei, e não é a tua vontade a meu respeito. Seja como foi, eu te dou graças porque tu és Senhor, tu és meu Salvador, tu és Jesus Cristo, aquele que sabe, aquele que vê, aquele que escuta, aquele que conhece o coração do Laércio. A decisão minha, minha intenção, minha busca, meu esforço. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.